Fala violonista, desde que eu criei o canal, essa é uma das músicas mais pedidas para que eu passasse, eu ensinasse parte por parte e acabei fazendo. Agora você vai ter o Milionário dos Incríveis, esse solo lindo de violão aqui, que é muito famoso e eu vou te ensinar parte por parte, tá bom? Então não vamos nem perder tempo, vamos direto para o solo. Eu só vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Vamos para o solo, olha só como é que é. Nós vamos tocar em Sol maior, você vai fazer um Sol, a primeira parte que é só os acordes, Sol, pestana na terceira casa, Lá menor, pestana na quinta casa, Ré 7, pestana na quinta casa também, com esse modelo de Lá 7 aqui, e volta para o Sol. Aí faz um Ré 7 com o modelo de Dó aqui, com o dedo mínimo na quarta corda, assim ó, esses quatro acordes aí, tá bom? E a batida é assim ó, você vai bater em Sol, uma batida em cima, aí uma escorrendo, tem que ter uma palhetinha, fazendo um arpejo nas cordas, duas vezes assim ó, a primeira com um arpejo e a segunda só batendo, então é assim ó, ok ó, e agora só mais duas batidas, para finalizar, então é assim ó, cai no Lá menor, faz a mesma coisa, cai no Ré 7, faz a mesma coisa, da quinta corda para baixo, e volta para o Sol, faz uma vez, faz o Ré 7 com o modelo de Dó, e essa parte inicial fica assim ó, E agora a gente vai para a primeira parte do Solo, terceira corda solta, terceira corda, segunda casa, segunda corda solta, segunda corda, terceira casa, primeira corda solta, primeira corda, terceira casa, primeira corda solta, primeira corda, terceira casa, primeira corda solta, segunda corda, quarta casa, puxando para a quinta, Fazendo isso aqui Então fica assim Ok? Normal fica assim Próxima frase Primeira corda, quinta casa Sétima e quinta Sétima e quinta novamente Sétima e quinta novamente Sétima, quinta e terceira Então fica assim Ok? Continuando Segunda corda, terceira casa Puxando pra quinta Duas vezes Volta pra terceira casa Só que rapidinho fica assim Então essa frase fica assim Ok? Só praticar que vai dar certo Lá do começo Essas duas frases Próxima Essas duas próximas frases são em dueto E é bem simples Você vai colocar o dedo indicador Na terceira corda Na sétima casa Aqui ó O dedo indicador Fica mais fácil E o dedo dois Na segunda corda Na oitava casa Aí você vai tirar o dedo indicador Colocar na sétima casa Na primeira corda E vai tocar E o dedo dois Fica na segunda corda Na oitava casa Então fica isso aqui ó Ok? Joga pra frente o dedo dois aqui Lá na décima segunda casa E abre os dedos aqui E toca o indicador na décima Volta pra trás Toca oitava e décima Sobe Toca décima e décima segunda A mesma coisa Mais uma vez Volta Mais uma vez Sobe Agora volta O dedo indicador Aqui na sétima casa E o dedo dois Na oitava E joga O dedo indicador Lá na quinta casa Pras duas cordas Ok? Então fica assim Essa frase ó Ok? Agora Repete isso aqui ó Maravilha Vamos de novo? Descendo ó Volta pra sete E quinta Ok? Então fica ó Coloca o dedo dois Na segunda corda Toca na quinta casa Pula pra décima sétima Ok? Então faz isso aqui ó Toca a décima sétima Na segunda A segunda corda Toca na primeira corda Na décima sétima Toca na primeira corda Na décima quarta Então essa subida Fica assim ó Ok? Ó Então essa parte Fica assim ó Ok? Novamente Maravilha né? Continuando Agora o indicador Aqui na décima quarta Onde parou E o dedo dois Com esse dueto aqui Na décima quinta Faz isso aqui ó Volta pra décima segunda E décima terceira Sobe novamente Pra décima quarta E décima quinta Então fica assim ó E isso você vai fazer Duas vezes ó Entendeu? Bem fácil né? Agora você vai subir O dedo abrindo assim ó O dedo de cima Vai na décima sétima E o de baixo Indicador vai na décima quinta Volta pra décima quarta E décima quinta Volta pra décima segunda E décima terceira Abre e volta pra décima Décima e décima segunda Ó Então fica assim ó Essa parte ficou assim ó Ok? Ó Agora você vai tocar Exatamente onde parou aqui E vai arrastar Pra sétima e oitava Casa ó Ok? Da décima Pra décima e décima segunda Arrasta Pra sétima e oitava Então essa frase inteira Fica assim Beleza? Vamos ter essa parte aqui ó Três Quatro Ok? Vai devagarzinho Parando o vídeo Repetindo lentamente Que você vai conseguir Mais lento ó Três Quatro Agora você vem aqui na primeira corda Na terceira casa Toca Martela com o dedo dois Pra quarta casa E toca mais duas vezes Na quarta casa Então fica assim ó Entendeu? Tá E Tom Tom Toca na terceira Martela pra quarta E toca mais duas na quarta Isso você vai fazer seis vezes ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ok? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora você vem pra sexta casa Toca na sexta Na quarta E na terceira Entendeu? Então fica assim ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ok? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora você vai arrastar lá pra frente Vai lá na primeira corda Décima quinta casa Décima sétima Volta pra décima quinta Toca a mesma coisa na segunda corda Décima quinta Décima sétima Décima quinta Décima quinta Décima sétima E décima quinta Mesma coisa na segunda corda Décima quinta Décima sétima Décima quinta Então fica assim ó Então essa frase fica assim ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí repete novamente Ok? Agora aqui você vai fazer Onde parou aqui Toca na primeira corda Terceira casa E na segunda corda Terceira casa Só isso Entendeu? Então é nessa segunda frase aqui Então agora essas duas frases Fica assim ó Essa parte aqui é muito legal Aquela parte abafada Que tem um tchan todo especial Da música né Que é ó Primeiro eu vou te ensinar Sem abafar E depois a gente abafa Tá bom? Então como é que funciona? Fica assim ó Terceira corda solta Terceira corda solta Mais uma vez Terceira corda Segunda casa Segunda corda solta Segunda corda solta Segunda corda Terceira casa Primeira corda solta Primeira corda solta Primeira corda Terceira casa Novamente Primeira corda solta Primeira corda solta Primeira corda Terceira casa Novamente Primeira corda solta Primeira corda solta Segunda corda Terceira casa E agora nove vezes na primeira corda solta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ok? Então essa parte fica assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ok? Novamente, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Agora você vai cair na primeira corda, quinta casa Primeira corda, quinta casa Primeira corda, sétima casa Novamente, primeira corda, quinta casa Primeira corda, quinta casa Primeira corda, sétima casa Novamente, primeira corda, quinta casa Primeira corda, quinta casa Sétima casa Mais uma vez, quinta, sétima, quinta e terceira Então essa parte fica assim Legal, né? Ok, agora segunda corda, terceira Arrastando para a quinta, duas vezes E volta para a terceira casa Então assim Ok? Maravilha Então agora inteira essa parte sem abafar e depois abafado Três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Joia, né? Agora para abafar, você vai colocar essa parte da mão aqui, da mão direita Sobre a ponte aqui, encostando nas cordas assim Para dar o abafado Não abafa totalmente Vai lá em cima da ponte E sinta que fica o som vibrando um pouquinho Isso é chamado de abafado De corda mutada Ou multi Ou pisicato Tá bom? É assim Você vai tocar tudo isso fazendo assim Com essa técnica Então fica assim Só que mais rapidinho Para dar no tom da música Três, quatro Essas duas frases finais As duas vão ser tocadas somente na primeira corda Então eu só vou falar a casa que a gente vai tocar Então ela é assim Quinta casa Sétima Quinta Novamente Sétima Quinta Terceira Solta E quinta Ela soa assim Agora para frente A mesma coisa Sétima Quinta Sétima Quinta Terceira Solta Terceira Vamos tocar essas duas partes assim Então fica assim Agora aqui você vai fazer Terceira Segunda Primeira Solta Que é Assim E ter essa primeira frase E toca duas vezes Agora a última frase Para chegar no final Mesma coisa Quinta Sétima Quinta Sétima Quinta Terceira Solta Quinta Próxima Sétima Quinta Sétima Quinta Terceira Solta Terceira Então essas duas partes Fica assim Agora aqui você toca direto Dois Um Dois Três Então fica assim Maneiro Maneiro né Isso aqui Essas duas partes finais Ficam assim Três Quatro Aí repete Agora a última frase Maravilha né Pessoal Então esse é o milionário Do grupo Os Incríveis Uma música famosíssima Que o Brasil inteiro ouviu Lá nas décadas antigas E não tem Pessoas que tem mais de 40 anos Que não conhece essa música aqui Famosíssima E tá aí Tá bom Pra você estudar Praticar bastante E eu não quero me alongar mais aqui Só vou pedir pra você Deixar o seu like E me seguir em todas as redes sociais Instagram Facebook Que lá também eu tô compartilhando Um monte de conhecimento Bons estudos Volte o vídeo E estude devagarzinho É um projeto pra vida Tá bom Estude bastante Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Forte abraço Deus abençoe Bons estudos Até a próxima Se Deus quiser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho